Olá amigos, espero que tenham tido um bom Natal, já estamos em 2020 e para este ano, para começarmos bem o ano, quero-vos dar uma dica que acho muito importante, mesmo muito importante, porque reflete muito bem as grandes capacidades que o Reaper tem como ferramenta de customização e de criar um workflow mais rápido para várias tarefas que vocês possam querer executar. Bora lá ver? Então, para hoje eu gostava de vos mostrar uma forma bastante mais fácil de vocês conseguirem implementar num dos toolbars um atalho rápido para criação de instrumentos virtuais. Normalmente o que nós fazemos para criar um instrumento virtual é criarmos uma track, damos dois cliques, vamos à listagem dos instrumentos e, por exemplo, vamos carregar um instrumento virtual. De esta forma, devemos criar uma track, devemos ir ao insert, devemos ir à procura e é a forma que eu tenho para vos dar hoje, para apresentarem, para conseguirem introduzir um efeito bastante mais rápido, é através das potencialidades do Reaper em relação a scripts, ok? Então, vamos lá ver como é que isto se faz. Eu já preparei aqui um ficheiro de texto com o script e este texto que aqui está é o que é que este script vai fazer. Este script vai, quando tem uma track selecionada, vamos ter um toolbar, como criamos aqui os toolbars para as figuras rítmicas, vamos criar um novo toolbar, vamos fazer open, não se esqueçam que em cima de qualquer sítio vocês, o botão direito vai fazer várias funcionalidades. Vamos aqui a este main toolbar, vamos fazer open e vamos abrir o toolbar 2. Neste toolbar 2 é onde nós vamos meter o nosso script, mas primeiro temos que criar o script, ok? Portanto, vamos a actions, show actions list e aqui em baixo, como podem ver, nesta parte de baixo, podem fazer load de um script, que é carregar um script já feito ou criar um script novo. Automaticamente, quando fazem new, vai-vos dar uma localização para onde querem gravar esse novo script. Eu já fiz uma pasta chamada meus scripts e um chamado do, este é a drums, mas vou chamar de pg8, vai ser o sintetizador que vamos usar. Este lua é a extensão do ficheiro. Os scripts no Reaper podem ser feitos em EL, lua e piton. Neste caso vamos usar lua, que é uma linguagem mais, bastante usada dentro do Reaper, para quem não sabe é uma linguagem de programação desenvolvida no Brasil, na década de finais de 80, 90, acho eu, e é bastante poderosa. Vamos criar então este novo nosso ficheiro, chamado pg8.lua, fazer save, não se esqueçam, para acompanhar actions, dentro das actions, cá em baixo, novo, e vamos dar uma localização ao nosso script. Fazemos save e automaticamente vai-nos abrir uma janela que é semelhante a um ambiente de desenvolvimento de programadores. E é exatamente isso que está aqui a acontecer. Nós neste momento temos uma página em preto, vamos fazer uma página em branco, onde nós vamos começar a escrever o nosso script. Eu, para avançar, já tenho aqui o script feito. A única coisa que vou fazer, eu vou-vos deixar este ficheiro de texto aí em baixo, vocês podem tirar para usar. Basicamente o que este script está a fazer é, ele vai escolher a track selecionada, vai pesquisar, vai fazer um loop de pesquisa dessa track, vai introduzir o efeito que nós queremos através do nome, e depois vai-nos abrir a janela para nós podermos usar. Os scripts começam sempre com o reaper.undo begin block e acabam sempre com o end block. E no end block temos a insert effects plugin. Vamos copiar, no PC fazem-se selecionar ctrl c, no Mac é apple c, e vamos para o nosso ambiente de desenvolvimento e vamos fazer paste. Como podem reparar, na parte de cima temos escrito nome do plugin. Nós agora vamos à procura do plugin que queremos. E no nosso caso, vamos aqui, isto só se faz uma vez, atenção, pode parecer complicado, mas vocês vão fazer uma vez e no final quando tiverem os toolbars com os vários instrumentos criados torna-se tudo bastante mais fácil. Como é que eu copio o nome do efeito? Posso carregar no botão, carrego em cima, botão esquerdo, depois com o botão direito faço rename e mais uma vez faço ctrl c, ok? Já copiei o nome do efeito, vou voltar à minha janela e aqui neste espaço vou colocar o nome do efeito. Pronto. Está colado, faço ctrl s, ok? E podem ver que já foi recompilado, ou seja, ele já assumiu esta informação e neste momento eu posso fechar esta janela. Está preparado, mas para testarmos vamos selecionar uma track e como podem ver, nenhuma das tracks tem um efeito colocado, mas automaticamente quando eu vou correr este script na track selecionada, automaticamente o meu efeito aparece lá, ok? Então a primeira parte está criada, que foi criar, está feita, que foi criar o script. Pronto, vamos apagar o script, com a tecla alt click conseguimos apagar os efeitos que estão nessa track e vamos então criar o nosso toolbar, vamos fazer abrir o toolbar 3, 2 e vamos fazer editar. Agora, como vimos já no outro vídeo, nós podemos customizar qualquer coisa dentro das toolbars. Neste momento o que é que eu vou colocar na minha toolbar? Eu vou colocar o meu script, ele vai aparecer nas actions, vai aparecer o script com o nome que eu lhe dei. Vou selecionar, posso fechar e automaticamente já lá está. Se eu fizer save, já me aparece, ali um novo ícone a dizer pg8, que é o nome do script, se eu carregar neste ícone, automaticamente vai-me criar o efeito nesta track. Obviamente que eu posso usar esta toolbar de lado, por exemplo, posição floating in dots e agarrar aqui, meter aqui de lado. Vamos apagar este edit me, tirar, e agora posso mudar o nome, change text, vamos pôr double e vou-lhe chamar de pg8. Pg8, fazer save, automaticamente. Vocês podem criar a quantidade de inserts que quiserem, não só para os instrumentos virtuais, mas como para outros efeitos. Imaginem que tem aqui uma listagem enorme, de fácil acesso, tal e qual como temos aqui para mudar as barrinhas da timeline, para as figuras rítmicas que queremos trabalhar. Podemos ter uma toolbar só com inserts que podemos usar. Espero que esta dica tenha sido útil. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever. Estamos quase a chegar aos 300, ainda não chegamos. gostava muito de conseguir chegar para já aos 300. Obrigado mais uma vez pelas vossas visualizações, pelas vossas partilhas e espero que continue a aparecer. Vamos ter novidades para breve, ok? Obrigado pessoal.